Olha o tanto que está barato o dicção e também o IP. E lá é a parte das cocas, aqui é das bebidas. Olha o que barato. Meu Deus. Essa é a raiz para todos, é a raiar, é o sol raiar. Olha essa aqui, essa aqui eu não conhecia não.